Vamos lá, análise de Starfield, vamos para a introdução aqui. Aos 59 segundos de vídeo, os devs, os desenvolvedores estão conversando enquanto eles olham uma foto de uma nave e o que parece ser um robô no chão reparando a fuselagem, performando concertos na área externa dessa nave. Eu, honestamente, adoraria que isso fosse parte da gameplay, que fosse uma mecânica introduzida no jogo, porque vários jogos... Eu vou dar um exemplo bem basicão. O Red Dead Redemption, por exemplo, a arma vai sujando e ela vai estragando com o tempo. E você tem que reparar essa arma. Você tem que pegar lubrificante, dar uma limpada, dar uma geral nela para a arma ter o mesmo... Para que ela entregue aquilo que ela pode entregar ao máximo. Em termos de dano, de estabilidade, de distância, que é a munição que o projétil pode alcançar, etc, etc. Tem outros jogos. Eu estou tentando aqui me lembrar qual. Eu acho, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que o GTA IV... Não me lembro se o GTA V também tem. Que quando o carro vai estragando, você pode levá-lo para um lugar, para a oficina, né? Para que ele seja consertado, até para mudar a pintura e tal. Mas tem vários jogos que fazem isso. Se no Starfield, o robô, o robô que você tivesse, não necessariamente o Vasco. Claro, o Vasco também, mas se eu digo assim, qualquer robô, ou mesmo algum outro NPC que fosse humano, por exemplo, pudesse fazer... Eu gostaria de... O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu gostaria de ver a nave sendo danificada com o tempo e ela necessitar de reparos. Eu ia gostar muito disso. Tem gente que talvez não ligue, mas eu acho isso muito legal. Eu acho uma mecânica muito interessante para você ter no jogo. A gente vai seguindo aqui. Um minuto e meio de vídeo. Primeira nova cena do jogo. E a primeiríssima coisa que eu notei foi como os dinossauros, dinossauros, animais, aliens, etc, se movem. Primeiro, extremamente natural. É bem orgânica a movimentação. Bem diferente, por exemplo, de animais em outros jogos. E eu vou falar especificamente de um concorrente direto do Starfield, que é o No Man's Sky. Um jogo que eu adoro e eu tenho muitas horas nele, mas ele deixa muito a desejar nesse aspecto. Os animais desse jogo, do No Man's Sky, são decepcionantes. Principalmente a movimentação deles e algumas coisas, porque a gente sabe que a decisão da Hello Games foi fazer absolutamente tudo procedural. E algumas decisões do algoritmo, do cálculo procedural que eles usam do programa, acaba criando uns animais que você olha assim e eles não fazem o menor sentido. E aqui nesse jogo não é bem assim. Aí você adiciona isso à iluminação maravilhosa, que traz consigo o efeito da névoa matinal dessa cena, o que faz todo sentido. Se você pensa numa flora repleta, uma flora com uma vegetação abundante, com muitas árvores, o suor da vida vegetal, essa névoa. É isso aí mesmo. O nome do planeta dá pra ver ali embaixo, né? Áquila ou Aquila, assim como os níveis de gás carbônico e de oxigênio. Obviamente que quando você pensa em regras da física, não tem como aquela lua estar tão próxima assim de um planeta. Pelo menos eu acho que é uma lua, né? Um satélite natural. Isso não importa nem um pouco pra mim. Vou ser bem sincero. Porque visualmente falando, a gente suspende a descrença e aceita o impossível ou improvável. Porque parece muito maneiro. Tira completamente a associação direta que seria feita em relação à nossa Terra, né? Por exemplo. E isso é uma sensação única. O No Man's Sky, ele adotou uma estética de ficção científica da década de 70. Onde as pessoas tinham muito pouca, digamos assim, muito pouca noção. Não tinha assim tanta informação astronômica e física sobre como corpos celestiais se comportam e uma série de outras coisas. A arte não tinha uma preocupação, vou ser mais específico. A arte não tinha uma preocupação em ser fidedigna no que diz respeito à ciência. E a física, enfim, a astronomia. Mas eles usavam mais a estética deles. E isso ficou muito marcado. A ficção científica da década de 70 tem um DNA próprio. Mas ter algumas coisas fantasiosas, eu acho interessante. Chamar atenção também pra iluminação nas montanhas. Olhem o tamanho das montanhas. As sombras, as nuvens, a sujeira dos equipamentos, da roupa, a poeira. 1 minuto e 53. Olhem o efeito da iluminação da estrela central desse sistema. Reparem como o Sol, seria o Sol do sistema. Reparem como o lado escuro do planetóide, da Lua, enfim, ou planeta que está ali no centro da tela, que está virado pra gente. Reparem na sombra, no lado escuro dele. A desolação de um terreno arenoso, sem vida, sem quase nenhuma atmosfera, ao que parece. No canto da tela a gente pode vir um nome. Se eu não me engano é AI, ou AL, Batani U-A. Olhem pro céu e me digam se não é espetacular. Você pode enxergar todas essas estrelas. Mais uma vez, posso até estar errado, mas acho que são locais visitáveis, ao menos alguns deles. Aliás, esta não seria uma Lua do planeta anterior? Já pensaram isso? Esta pode muito bem ser a Lua do planeta anterior que a gente acabou de ver com o dinossauro. 1 minuto e 56. Novo planeta Desértico Nome do planeta Charibois U No centro da tela você pode notar um entre aspas Saturno um planeta com anéis bem conhecido por nós. Lembrando que descobriram anos atrás que supostamente Júpiter também tem anéis, eu acho. Lá mais à esquerda você vê um outro corpo celeste. Seria a Lua que visitamos segundos atrás. Ou não? Pode ser. Que tipo de segredos, civilizações ou ruínas, criaturas e seres a gente pode encontrar num planeta desértico? Já pensaram? Na ficção a gente tem o livro que virou filme. Aliás, tem um filme da década de 80 e tem esse filme mais recente que é o Duna. No Duna você tem os vermes de areia. Eles são puta, gigantescos. O Guerra nas Estrelas inclusive bebeu dessa fonte, fez aquele verme da areia. Só que era um verme que ficava mais parado. Mas que tipo de coisa a gente pode encontrar num planeta desértico? Essas são as perguntas que sempre moveram a humanidade adiante. A curiosidade de descobrir. Esse tipo de jogo é perfeito pra isso. Se for bem explorado. Um minuto e cinquenta e sete. Um segundo depois. Novo planeta. Algorab 3. Aliás, Algorab 3 traço B. O solo é aparentemente fértil, terra fofa, a vegetação é generosa. Reparem no centro da tela. Seria um alien olhando diretamente pra nós ou uma formação rochosa que se assemelha ironicamente a uma criatura humanoide? Seria um momento bem cinematográfico? Um, digamos, primeiro contato imediato de segundo ou terceiro grau? Que se não me engano é contato visual, não é isso? Você chega no planeta, começa a andar por ele e de repente um nativo do planeta fica paralisado te observando e você faz o mesmo. Seria pacífica a criatura? Agressiva, curiosa, desconfiada? A melhor parte é que devido à direção da luz essa criatura está coberta pelas sombras. É apenas uma silhueta. Dá quase pra ver os braços longos. Outro detalhe importante é a cor da iluminação. Momentos diferentes do dia intensidade luminosa diferente e cores diferentes. Assim como é aqui na Terra, por exemplo. Será que nós vamos poder construir quantas bases nós quisermos nos planetas que acharmos mais adequados seja pela razão que for? Eu adoraria. Lembrando que diferente do já citado No Man's Sky, aqui você vai comer e vai beber. Então, pense nessa árvore à direita da tela que lembra um pouco uma espécie de coqueiro. Aqui você tem uma possível indicação de frutos, de uma árvore frutífera. Terra cultivável, comida, bebida, um bom planeta pra você assentar uma base, quem sabe. 1 minuto e 59, novo planeta, Cassiopeia 4A. Eu adoro esse nome, Cassiopeia. É um puta de um nome maneiríssimo. Olha como estamos próximos do gigante de anéis ali. Lembrando que talvez existam planetas gasosos que possivelmente não seriam visitáveis, mas honestamente eu não tenho certeza ainda se vamos ou não ter planetas gasosos. se a Bethesda tivesse desenhado um planeta gasoso ou alguns eu gostaria de tentar entrar neles. Eu sei que muito provavelmente a gente não ia poder fazer nada nele até por se tratar de um gigante gasoso, mas quem sabe recolher alguns gases ou recolher... Olha, vocês já leram a respeito de Netuno? Em Netuno a pressão atmosférica é tão forte, ele é um gasoso gelado, mas a pressão é tão forte que chove diamante. Olha que coisa sensacional. Tudo bem, a nave nunca conseguiria entrar num lugar desse, até porque para chover diamante imaginem a pressão. Mas partindo do pressuposto que é um jogo de fantasia e o compromisso não é 100% com a ciência e com a realidade, eu não sei, eu tenho um puta de um fascínio por planetas gasosos que eu não sei explicar o que é. Se eu tivesse que chutar não vai ter nenhum planeta gasoso no jogo, mas sei lá, vai que. Vocês podem ver que é um planeta velho, entre aspas. Tem muitas informações rochosas que são resultados de séculos de erosão. Tem uma criatura alada ali à direita, mais uma vez, me deixa feliz com o nível de excelência que os deve tratar o jogo. A movimentação é super natural, isso ajuda muito na imersão. A vegetação deste planeta me arremete às savanas do nosso planeta aqui, as savanas africanas, por exemplo. Teríamos animais de grande porte nesse planeta. A gente sabe que as savanas é o tipo de bioma onde se apresentam criaturas grandes, grandes felinos, enfim, vários animais de grande porte. Será que nós teremos animais de grande porte aqui? Minuto 2 e 2 Planeta Freya 9 traço B Primeira tempestade sendo registrada. Que bom que teremos climas diferentes e efeitos climáticos e tempestades, etc. Criaturas aracnídeas, meio que um caranguejo. e lá ao horizonte uma vastidão de formações rochosas resultantes da erosão. O solo é bem rochoso também. Se vocês repararem no visor do canto esquerdo inferior, temos um triângulo vermelho próximo ao O2, um círculo laranja com sinal de chama ou gota, talvez indicando um planeta bem quente ou com muitas tempestades, e um círculo vermelho com símbolo de toxicidade barra radioatividade. Honestamente, quando eu vejo criaturas com olhos bem grandes igual essa, pelo menos parecem olhos, me causa um desconforto bem considerável. Eu não sei explicar exatamente o que é, mas não gosto. Olhem a atmosfera, olhem o céu, muita, muita poeira densa. Esse tipo de coisa é que cria um ambiente perfeito quando você pensa em originalidade, singularidade. Planetas realmente diferentes uns dos outros, ambientes que aguçam os instintos mais fortes de exploração, de buscar e se aventurar pelo planeta, pelo cenário. 2 minutos e 5 segundos, novo planeta, Groombridge 8, planeta coberto em grama, vida vegetal vasta, pequeno, médio e grande porte, criaturas belíssimas, diferentes de todas as anteriores que nós pudemos ver até agora, cores diferentes, cores variadas, o trabalho de programação e design na movimentação das criaturas está espetacular, para mim está excelente, à esquerda da tela, mais ao fundo dá para ver mais duas criaturas, uma delas diferente dessa que está mais em evidência, destaque aqui no centro, mais pássaros, um deles voando bem à direita da tela, o que seria aquilo ali, aquela mancha no céu? É formação de nuvens ou é um sinal de perigo devido a um efeito climático? Reparem lá no fundo, no lado direito, uma espécie de bolha gosmenta branca, isso? A mim parece ser, o que vocês acham quando vocês olham para aquilo? É vidro? Seria gelatinosa a arquitetura? Seriam casulos? Construção alien indicando vida avançada? Perguntas, muitas perguntas. Dois minutos e oito segundos. Planeta Sirma, Sirma 1. Primeira vez que estamos vendo um planeta vermelho. Curiosamente, devido à posição dos corpos estelares nesse sistema, devido à força gravitacional da sua estrela central, falamos disso mais para frente, a atmosfera acaba apresentando três cores, o avermelhado, o azulado e um branco amarelado. O solo é bastante rochoso, aparentemente não temos muita vida nem variação de flora nele. O que me deixa ansioso, no bom sentido, é imaginar segredos a serem descobertos e locais maravilhosos a serem visitados nesse tipo de planeta. Quando você chega num lugar ermo, desfavorável à vida como esse planeta que vocês estão vendo, e parece ser, você se pergunta o que tem aqui? O que tem para ser encontrado aqui? Tem alguma coisa? Dois minutos, nove segundos. Planeta Altiba 10, traço B. Primeiro planeta coberto em gelo e neve. Tem algo em planetas gelados que sempre me atrai. Gasosos e gelados, eu não sei porque eu adoro esse tipo de planeta. Sabe o que eu estava pensando? Planetas inóspitos podem ser uma boa defesa para sua base. Eu vou explicar porque um planeta farto com muita coisa nele, em especial um acesso facilitado à comida, à bebida, à água, é um facilitador claro, mas por outro lado, permite que você seja visitado por indesejáveis. Já um planeta inóspito e desfavorável por si só, é um desconvite a piratas, etc. porque aonde que é mais provável você encontrar pessoas indo visitar ou visitantes indesejados num planeta onde tem muita comida, muita água, muita coisa para ser minerada ou num planeta que há sobrevivência difícil, num planeta muito favorável à vida e que não tem muita coisa. Algo se pensar 2 minutos e 16 segundos. Mais um planeta super verde com uma criatura totalmente diferente das outras em todos os sentidos e agora uma cidade a princípio mega avançada lá no fundo, lá ao longe. Naves entrando na atmosfera, o trabalho de iluminação e de sombras extremamente bem feito, eu fico pensando cá com meus botões. Como as regras da natureza e da física vão afetar os planetas e a maneira como nos relacionamos com esses planetas? As civilizações que já ocupam planetas, sociedades formadas terão regras e a gente sabe disso, mas qual o impacto direto? Quando eu vejo esses planetas feitos a dedo e absurdamente diferentes uns dos outros, são inúmeros os questionamentos e a vontade de explorar cada pedaço dele, porque é um cenário interessante, é inegável que um cenário interessante, um cenário bem feito, estimula a exploração. Quem já tem um instinto de curiosidade de exploração, a questão dois cenários é um adicional muito importante, dois minutos e vinte e seis, outra lua, talvez, veja a maravilha que é essa visão, e ao mesmo tempo, que é assustadora, olha o gigante cor de areia colado na gente logo ali, à esquerda um pontinho meio iluminado, uma lua ananzinha, olhe para o solo, camadas de gelo, pelo menos parecem ser, quase nenhuma montanha ou altos morros, provavelmente um lugar para minerar recursos, quase nenhuma atmosfera, olhe para o céu, além das estrelas, dá para ver manchas de berços gasosos e nebulosas, o trabalho de arte visual aqui é impecável. Dois minutos e trinta e segundos. Outro ponto de vista, reparem as luas ao centro, próximo ao planeta, uma delas aparenta estar nos anéis, ao lado de uma outra um pouco maior que ela, enquanto um pequenino ponto escuro está quase escondido perto da estrela central. Alguém aqui conhece a teoria científica chamada floresta negra? A teoria da floresta negra? É basicamente o seguinte, existe uma teoria na ciência chamada floresta negra? Resumidamente, ela é como se nós estivéssemos sozinhos no universo, mas não porque nós estamos sozinhos, mas porque outras civilizações escolheram se esconder. Elas não querem que nós saibamos da existência delas, porque elas não sabem se a gente é evoluído e a que ponto a gente é evoluído e se somos pacíficos ou uma civilização mais bélica. Então a teoria da floresta negra é basicamente isso, existem outras civilizações, outros planetas, outras civilizações inteligentes e complexas no universo, porém elas se escondem, elas não mandam sinais para fora, coisa que diga-se de passagem nós fazemos desde sempre, a gente vive mandando sinais, tentando encontrar novas civilizações e existe um risco nisso. Então quando eu vejo aquele planeta ali na imagem, que é só uma bolinha preta, ele está praticamente escondido devido à posição dele em relação à estrela central, eu fico pensando assim, será que é fácil ou difícil descobrir aquele planeta? Eu sei que eu estou levantando hipóteses aqui estúpidas, porque uma pessoa que tem noção de ciência vai virar e vai derrubar meu argumento, mas sei lá, eu romanticamente falando e suspendendo a descrença daqueles que têm conhecimento científico, eu olho para esse planeta ali e eu fico pensando assim, ele está escondido, porque é difícil notá-lo, vocês podem ver, é um pontinho preto ali, enfim, só queria dividir com vocês isso. 2 minutos O efeito da despressurização dos trens de pouso liberando gases enquanto a nave repousa é outro detalhe que torna o jogo até o momento único em suas promessas. Esse tipo de coisa ajuda em níveis de subconsciente, quando se fala de imersão, obviamente, como muitos acabam nem percebendo. Você pousa no local, desce da sua nave e os resultados físicos disso estão ali. São os gases saindo do trem de pouso e tudo fica mais entre aspas realista. Lembrando que houve consultas frequentes da Bethesda com a NASA para a produção desse jogo, mas também vamos falar disso mais para frente. 2 minutos e 37. A primeira formação rochosa espetacular que eu vejo no jogo. A primeira que eu digo meu Deus, o que é isso? Partindo do pressuposto que isso é uma formação rochosa e não uma construção alien ou ruína que possa ser visitada e explorada. Seria um portal? Seria o resto de uma civilização outrora próspera? Seria um pedaço de uma nave? A projeção das sombras no solo, olhem o tamanho desta coisa. Quando a câmera sobe um pouco você pode ver sulcos na terra ou areia enfim. Canyons? Seriam canyons? 2 minutos e 45 Mais um planeta com flora abastada. Deu pra ver ali até um animal sumindo atrás de uma árvore. A neblina típica de florestas mais densas, embora aqui não seja exatamente uma floresta, e as montanhas ao fundo com mais árvores, mais vegetação. Esse tipo de planeta é o mais provável para encontrar variedade de vida e possibilidade de civilização. No centro da tela, embaixo ali no solo você vê uma planta quase que se assemelha a uma flor meio avermelhada. Isso só reforça a questão maneira do jogo com sobrevivência nos aspectos comida bebida. Adiantando a cena um pouco, fica explicado o que o jogo vai dar ao jogador a possibilidade de jogar em primeira e terceira pessoas. Se eu não estiver equivocado, a terceira pessoa tem dois modos de câmera. Uma um pouco mais próxima, a outra um pouco mais longe, mas eu posso estar enganado. Adiantando um pouco mais, três minutos e um segundo, vemos nossa primeira floresta, floresta mesmo. Outro detalhe mega importante são os sons. Dá para ouvir os sons da floresta. Passarinhos, folhas, insetos, além de vermos a primeira imagem de mineração de recursos. Três minutos e vinte e sete segundos. eles falam abertamente sobre a exploração agora e como a questão da curiosidade do jogador em explorar pode levá-los a se debaterem com algo inesperado, como por exemplo essa mina abandonada, porém com alguns bandidos, suponho, ocupando o local. pessoal. O nome dado a esses carinhas é Punk Spacer. Acho que dá para traduzir a princípio como punks espaciais, talvez. Depois do combate é falado sobre o loot e na moral, quem não ama loot? Aqui eles mostram o jogador fazendo saque dos corpos dos inimigos e depois saqueando o local mesmo, pegando itens e nós vamos acessar o menu do personagem para entender como o saque vai funcionar. Quando acessamos o inventário, lá no alto na esquerda tem o nome do planeta e o local onde estamos é planeta Porrima 4-C o local mina abandonada. Logo abaixo a palavra surveyed acho que é assim que pronuncia ou surveyed que significa pesquisado e o número 44% ou seja já pesquisamos 44% se eu não estou enganado do planeta mais abaixo a classe A 20 anos luz tripulação 2 e hole que seria casco fuselagem em 100% depois tem um nome do personagem não sei se será como em Fallout 4 que você pode escolher se você puder escolher vai ser maneiro até porque em Fallout 4 existia um número grande de nomes que se você escolhesse em inglês os outros personagens te chamariam pelo nome nível do personagem aqui é 11 a saúde está completa dá para ver pela barrinha ali embaixo do personagem está escrito mais mais adentro do desconhecido ou mergulhando no não explorado ali é a aba das missões já à direita temos a aba de habilidades está escrito lasers e a certificação é 0% e os pontos de habilidade 3 acho que não acho que são pontos não usados ainda mais abaixo um pouco a aba do inventário o nome da nossa pistola ion refinada e a massa dela que é 97 de 145 eu não sei direito se essa massa se refere a palavra massa mesmo volume físico do objeto ou se é um termo uma tradução para outra coisa pode ser que ela precise de reparos se houver desgaste de armas como Red Dead Redemption aí eu vou achar muito muito maneiro 4 minutos e 15 segundos o inventário é acessado e a quantidade de informações sobre a nossa arma e o nosso equipamento é bem completa primeiro eu quero chamar a atenção para o nível artístico de detalhamento da arma em si eu adoro o capricho que esse povo tem com detalhes mínimos se vocês olharem ali do lado do nome gravado na arma tem até o botão de travamento de disparo isso é muito maneiro lado esquerdo de cima para baixo número 1 armas temos 8 ali no caso depois traje especial constelação nós temos 4 trajes pack barra conjunto constelação temos 3 capacetes espaciais constelação 3 roupa utilitária de mineração uma roupa granada de fragmentação uma munição 3 eu acho que são 3 tipos de munição a granada de fragmentação está com número 1 porque eu acho que a gente só tem granada de fragmentação eu acho que se a gente tivesse por exemplo granada de fragmentação e granada de reconhecimento aí teria do lado do granada de fragmentação número 2 indicando que tem outro tipo de granada eu acho kit de primeiros socorros 9 talvez o número do lado se refira a quantidade deste item que a gente está lendo ali no caso kit de primeiros socorros 9 o número se refere a quantidade de kits que nós temos deve ser isso e por último embaixo os créditos os dólares e ao lado a massa do lado direito você tem o tipo de arma pistola o nome dela que eu já disse o tipo de dano físico 49 tipo de munição 7,77 milímetros a capacidade do pente de munição 12 por pente a quantidade total de munição 303 munições a velocidade dos disparos 50 o alcance 26 a capacidade de acerto barra pontaria certeira 67,5% lembrando que isso está definido devido a vibração e ao coice da arma enquanto você dispara a massa novamente 0,55 estou crendo que isso é literalmente a massa o volume físico do objeto volume da sua arma 883 e as modificações instaladas modificações amo mods eu amo mods a Bethesda nunca decepciona nesse sentido e imaginar que uma pistolinha dessa pode ser modificada 6 vezes é maravilhoso daí eles trocam de arma e agora você tem uma mini metralhadora reparem na aba do lado esquerdo contem o número de nomes que vocês leem são 8 nomes lembram na aba anterior que dizia que a quantidade de armas eram 8 tá aí as suas 8 armas estão vendo 3 corações são as que o jogador favoritou possivelmente na sua roda de armas esse é o número mínimo que você vai poder carregar eu tô chutando isso porque em Fallout 4 você podia carregar eu acho que 8 simultâneas ou 6 vamos olhar de novo a aba da direita ali olhem bem são 8 espaços para modificações nessa arma 8 pessoal 8 espaços eu amo como a Bethesda dá essa liberdade para o jogador de mexer com as coisas esse tipo de jogo em especial o gênero de RPG é simplesmente vital esse tipo de mecânica enquanto ele vai passando os tipos de armas eu vou comentar o seguinte a gente já viu que teremos armas diferentes não só no visual muito importante dizer isso mas na maneira como ela se comporta e o tipo de dano físico laser energia eu vou chamar a atenção para a arma de número 4 a Bethesda tem uma assinatura bem particular é bem dela você olha para a arma e tem cara de uma arma desenhada pela Bethesda parecem algumas armas do Fallout 4 essa que a gente está vendo ela tem duas modificações instaladas nela estamos vendo uma arma com modificações pela primeira vez eu chutaria que as modificações instaladas são a mira e o extensor do cano eu acho que essa mira e esse cano estendido são as duas modificações instaladas nessa arma estou chutando pessoal eu estou chegando no minuto 4 e 21 e olha a quantidade de tempo que eu estou fazendo essa análise eu vou ter que dividir essa análise em algumas partes essa análise vai ficar muito monstruosa vamos lá 4 minutos e 21 vamos ver os 4 trajes espaciais que o jogador possui ali isso responde a dúvida que nós tínhamos quando saiu o primeiro grande vídeo do jogo o diretor deve estar pulando de alegria porque ele dizia com frequência que queria um número enorme de trajes espaciais para colecionar pois bem meu querido diretor está aí a resposta tudo bem que vocês todos já viram esse vídeo tem quase um mês mas eu vou falar de novo aqui porque a minha análise é a primeira vez vamos ter uma cacetada de trajes diferentes e pelo que eu estou notando nas informações à direita eles terão tecnologias diferenciadas uns dos outros e serão usados em situações diferentes diretor você matou a charada ano passado que saiu o vídeo não foi o primeiro está aí você matou a charada é isso mesmo era isso que você queria deram para você de bombejada vamos analisar aqui os quatro trajes bem rapidinho então número um o primeiro traje chamado traje espacial constelação gráfico na direita da tela mostra resistência ao dano físico que é 78 energia 46 eletromagnetismo 62 depois vem o que eu deduzo ser resistências resistência termal 30 corrosivo 20 radiação 10 e aéreo 0 deve ser o quão bom esse traje é quando você está voando com jetpack eu acho ou talvez ele não tenha resistência aérea sei lá traje número 2 explorador físico 120 energia 136 eletromagnetismo 128 resistência termal 15 menos 15 perdão corrosivo menos 15 radiação 15 aéreo 15 traje 3 mercenário físico 112 energia 144 eletromagnetismo 128 termal menos 15 corrosivo 30 radiação menos 0 aéreo 15 traje 4 navegador físico 37 energia 69 eletromagnetismo menos 53 termal menos 20 corrosivo 30 radiação menos 0 aéreo 10 além destas informações dos trajes vamos reparar no visual deles cores texturas tamanho o traje básico tem um ar bem astronauta porém mais moderno no cinto você tem alguns bolsos e uma proteção extra no peito o traje explorador além das cores mais arenosas você já muda a proteção do peito por um cilindro que lembra de longe um suporte a vida eu chutaria um depósito extra de oxigênio por exemplo você tem menos bolsos tem mais gadgets no entanto que lembra equipamentos para explorar como aquele gancho que me parece uma parada usada em escalação escalagem escalação 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 de montanhas por exemplo o traje mercenário já é escuro robusto reforçado como uma armadura escuro tem poucas cores em contraste com o sóbrio preto e passa a sensação de ser uma roupa focada em proteger o usuário mais do que qualquer outra coisa ele é um traje para combate me parece pelo menos é o que lembra possivelmente deve haver um traje especificamente feito para combate esse deve ser uma versão digamos light de combate no peito tem uma placa grossa do que parece ser aço ou algum metal bem reforçado o traje navegador por exemplo não não só é o mais enxuto por assim dizer na falta de um adjetivo melhor como lembra um traje para mergulho ou exploração externa espacial a quantidade de tubos saindo dele me faz pensar em capacidade de oxigênio armazenada oxigênio extra bem como controle de temperatura eu penso num traje desses em solos sem quase nenhuma atmosfera ou mesmo reparos sendo feitos na nave enquanto flutuando no espaço sabe quando o astronauta sai da nave no meio do espaço e dá reparos nela mas é pura especulação o que eu estou dizendo agora inclusive porque no dado termal está menos 20 seja lá o que isso signifique termal em relação a temperaturas altas talvez talvez vejam que ele tem um bolso na frente com outro dois pequeninos cilindros castanhos e uma válvula metálica próxima à altura do estômago quando a cena muda você tem um close melhor na parte superior do personagem fica ainda mais incrível o detalhe da proteção metálica dos tubos do traje ao lado do capacete ali no lado direito da tela isso é muito NASA muito mesmo é a cara da NASA isso aí a agência espacial americana teve muito impacto nesse jogo eles fizeram muitas consultas a Bethesda fez muitas consultas com a NASA ao longo desses anos se consultaram com os caras bom vamos falar um pouquinho mais de snacks de lanchitos que recuperam HP saúde né etc os desenvolvedores eles disseram que trabalharam muito neles nesses lanchinhos e tal tanto em relação a variação a diversidade de lanches como assim vários visuais diferentes pra esses lanches eles queriam realmente dar aos snacks as comidas e as bebidas um ar único e não apenas mais um elemento mais ou menos na mecânica de sobrevivência aqui pelo menos o visual está muito muito superior a qualquer outro jogo que eu tenha visto eu acho que eu coloco o quesito visual salvo as devidas proporções pareado com os do Resident Evil mas vamos lá vamos dar seguimento aqui estamos vendo um lanche chamado Midnight Delight traduzindo seria Delight da meia-noite é um saco vermelho rosado de comida de astronauta que a descrição indica ser uma pasta de mistura de números ingredientes e que tem um peso de 0.3 de massa e valor nutricional de 55 recupera 5 de saúde depois aparece o famoso lanche que suco entre aspas tipo todinho que todo mundo no Brasil e no mundo conhece suco de caixinha com canudo de plástico todo mundo conhece esse tipo de lanche isso daí eu já vi em vários filmes até filme europeu filme que não é americano filme indiano eu já vi criança tomando isso brother tipo eu nunca vi isso num jogo mas provavelmente é porque eles passaram 10 anos trabalhando na parada e esse é o tipo de resultado irado que você encontra analisem o pacote a embalagem nutrição avançada tá escrito bem ali mas não é só isso lá no canto superior direito tem um nome suco de laranja de transcendência se eu não tô enganado transcendência é o lugar onde o suco é fabricado pessoal o capricho tá tão insano que tem detalhes da quantidade de suco na embalagem escrito em cima o suco gera um ponto de hp por segundo durante um minuto eu acho que é isso ou menos um de hp não deve ser menos um deve ser um mesmo e oito de oxigênio por cinco minutos eu vou confessar que posso ter lido errado eu não entendi direito enfim o que importa aqui é que nas próximas imagens vocês vão poder ver lanches diferentes tendo efeitos diferentes no personagem e isso já estava presente em outros jogos da betesda o que é maneiro que eles tenham trazido pra cá também tem uma bandeja com duas metades de um sanduíche que lembra muito misto bauru sei lá como vocês chamam pode até dar uma forçada e chamar de hambúrguer pra mim não é hambúrguer mas enfim um pote com molho que lembra ketchup e umas batatas fritas além do papel típico de lanchonete americana um lanche que restaura 15 de saúde 3 vezes mais que aquela pasta nutricional por 0,2 de massa de peso 0,2 de massa de peso a mais no seu inventário carne sintética tem a marca ali em cima que é o melhor do açougueiro e é basicamente uma carne sintética premier seja lá o que premier queira dizer produto vendido no settled system lembra que eu falei sobre o settled system nos vídeos de meses atrás já expliquei pra vocês agora deixa eu devagar deixa eu devagar bem rapidamente aqui já repararam que de uns tempos pra cá em filmes em jogos em histórias de realidade futurística tem batido cada vez mais na tecla que as comidas são sintéticas inclusive as carnes é uma visão apocalíptica de merda essa depois vem os falofels falofel é um pão fino recheado com molho de iogurte e outras coisas torradas garrinhas marinadas de criaturas aliens com manteiga mexida cada qual com sua propriedade pra restaurar x de hp ou algum outro benefício ou outro buff vocês se lembram das carnes que a gente preparava no fallout 4 lembra que tinha dependendo do animal tinham carnes que eram radioativas e elas davam benefícios diferentes eu acho que o starfield vai seguir aquele modelo é o que eu tô achando 4 minutos e 30 segundos aqui vem a informação da viagem rápida quando você termina de explorar o local que você tá explorando basta fazer a viagem rápida a sua nave e pronto se você não quiser andar todo o percurso de volta a pé nós vemos o robô vasco esperando na nave e eu acredito que será possível personalizar o vasco quem quiser deixar preto e branco provavelmente vai poder aqui ele tem detalhes vermelho e aço escovado está confirmado que o robô olha só está confirmado que o robô vai dizer o seu nome então possivelmente é o mesmo esquema de fallout 4 dependendo do nome que você adotar se for um nome e não for um apelido e se for de origem inglesa john mike paul philip peter jack jerry os personagens provavelmente vão dizer o seu nome se você escolher um desses nomes aí é claro que se você escreve joão fabrício sei lá spirit diberto nomes que não tem na língua inglesa não vai ter no jogo os personagens não vão falar pelo menos no fallout 4 eles só falavam os nomes de origem inglesa se eu não estou enganado também a betesna costuma não dublar seus jogos né então está aí mais uma dica quando vocês forem escolher o nome escolham peguem o nome de vocês se vocês assim desejarem o homônimo dele acho que é isso o homônimo ou enfim equivalente dele em inglês e daí vocês vão poder enfim os npcs vão falar o nome de vocês talvez johnny os personagens falariam um detalhe que eu já havia falado antes eu vou falar de novo eu gosto da sensação de você entrar na nave e perceber o tamanho dela eu acho muito ruim quando você por exemplo você quer entrar na sua nave aí você aperta um botão vem um load screen ou uma animação e você está dentro da nave você olha a nave de fora a nave tem um tamanho x e você não consegue imaginar seu personagem dentro dela aí você entra de repente a nave é gigante por dentro é legal quando você tem essa sensação de que as coisas tem as medidas e os espaços exatamente igual quando você olha por fora deixo a pergunta para vocês será que esse jogo vai ter poucas loading screens será que esse jogo vai estar entupido de loading screen conhecendo a Bethesda eu acho que a gente vai ter muita load screen nesse jogo uma coisa uma coisa que é inegável e que ninguém pode dizer o contrário é que a CD Projekt Red simplesmente ela deu um passo adiante no Cyberpunk ela inovou mais uma vez com zero load screens ou praticamente zero load screens você entra em prédio sai de prédio entra em veículo sai de veículo e nunca tem uma única load screen isso é muito muito da hora nesse jogo vamos lá eu gostaria de poder entrar na nave decidir onde eu quero ir dentro dela estou andando dentro da nave eu quero ir para tal lugar quero ir para sei lá para a sala de comando quero ir para os quartos quero ir não importa para o refeitório gostaria de ter essa liberdade e ter acesso aos locais e principalmente me sentar na poltrona do capitão e decidir quando nós vamos partir e daí eu dar a partida na nave etc eu gostaria muito disso a gente vê agora a câmera cinematográfica durante a decolagem e saída do planeta da atmosfera Red Dead Redemption e GTA tem câmeras cinematográficas seria belíssimo maravilhoso se a Bethesda implementasse esse tipo de câmera no seu jogo esse RPG clama por isso momentos de cinema num jogo com potencial para redefinir tudo na indústria depois de The Witcher 3 e GTA 3 lá em 2000 porque quando o GTA foi lançado ele ele revolucionou não tinha ninguém nunca tinha visto nada igual o GTA 3 eu lembro quando lançou era um negócio assim de outro mundo aí veio The Witcher 3 e bum né de novo e esse jogo Starfield tem potencial para fazer isso mais uma vez né eu digo assim redefinir o padrão dos jogos AAA levar para um novo patamar e esse jogo precisa ter uma câmera cinematográfica precisa ele clama por isso é bom você ver a nave decolando a poeira subindo é um detalhe que melhora a experiência do jogador são pequenas coisas que adicionam ao todo agora vou dar uma recapitulada aqui um pouco sobre tudo que o Todd Howard disse até agora nesses últimos minutos queríamos fazer um jogo grande muito muito maior do que qualquer outro antes esperamos até o momento certo para fazer um jogo com mais de mil planetas para que tivéssemos a tecnologia para tanto poder fazer isso dando a vocês jogadores a liberdade de explorar tudo de maneira que fosse o melhor possível em design e criatividade o que vocês veem não é só papel de parede as luas orbitando planetas estão orbitando mesmo e vocês podem ir até lá visitá-las e essa iluminação variando dependendo do tipo de estrela que é o centro daquele sistema dependendo do tipo de sol e no tipo de atmosfera do planeta iluminado em questão isso significa dizer que num sistema X qualquer onde a estrela central é o ponto de iluminação comum entre os planetas terá uma iluminação diferente de outros sistemas com estrelas diferentes e ainda dentro do mesmo sistema os planetas podem ter iluminações diferentes devido às suas atmosferas diferentes a densidade dessas atmosferas isso graças ao novo modelo de iluminação a nova geração modular de iluminação global explicada pelo Todd Howard vocês entenderam né ou seja vamos usar o nosso sistema de exemplo em Marte a iluminação do planeta seria diferente da Terra porque são atmosferas diferenciadas assim como a iluminação de Netuno de Plutão de Saturno seria diferente não só pela distância desses planetas em relação ao Sol mas como a diferença da própria atmosfera e da densidade dessa atmosfera e dos tipos de gases então é isso que eles estão dizendo e se você for para outro sistema que não é o Sol que é o nosso Sol um outro sistema com outra estrela o brilho vai ser diferente porque aquela estrela vai ser diferente vai ser composta de elementos diferentes é mais ou menos isso que ele quis dizer aqui estou curioso para ver como isso vai funcionar de fato no jogo são promessas muito ambiciosas a gente já passou por isso em Cyberpunk não foi bem assim muita coisa dita não foi entregue mas enfim esse aqui são 10 anos de desenvolvimento mas 10 anos de fato Cyberpunk foram 7 mas na verdade foram 3,5 e esse aqui são 10 mas vamos lá o Todd Howard também explica ainda que eles amam exploração e que o jogador será recompensado por explorar ele não disse se a recompensa é alguma conquista se é XP pontos de experiência se é loot se é tudo isso e algo mais ele não fala ele disse ainda que a exploração em Starfield é diferente dos outros jogos outros jogos da Bethesda e também está ligada a áreas em geral as áreas onde o jogador vai pousar com a nave acho que os planetas terão áreas específicas de pouso mas eu posso estar errado também quanto a isso eu estou na dúvida se vai ser possível parar em qualquer lugar como é em Numan's Sky eu acho que vai eu fiz as outras análises tem muito tempo e algumas coisas eu esqueci mas eu acho que vai ser possível em Starfield sim e agora a gente vai começar no próximo agora na próxima parte da análise naves e espaço pessoal vou dar uma encerrada aqui e vou continuar a análise no próximo vídeo tá eu vou tentar postar essas análises bem próximas umas das outras para não ficar assim muito tempo tem muita coisa meu Deus tem muita coisa para falar mas vamos que vamos gente é isso por enquanto um abraço deixem o like beleza um abraço até a próxima